É um algoritmo que está dentro do aplicativo, que identifica a tua face, e isso aí é proibido, tá, é proibido, entendeu, é proibido, tá, então parece que o negócio vai ficar feio lá do TikTok no mundo inteiro, é bem provável que isso aconteça, é um programa espião, e ele entra, tem muita gente que tem ele, né, soldados do exército, policiais e tal, tem TikTok, faz vídeo, coloca no TikTok, e aí com isso a China vai recolhendo dados sobre a nossa polícia, sobre o nosso exército, sobre tudo isso aí, é o que os caras estão falando, tá. É, doutora Helen Gama, melhor neuropsicóloga, cristã de Brasília, Deus abençoe, querida, olha aí, especialista em engrenagem em São José dos Pinheiros, tem que colocar o nome aí, irmã, da tua, teu arroba aí, do teu Instagram, pra gente poder fazer o direitinho aí, né, Terra Brasil Notícias, inflação na Argentina volta a cair em fevereiro, já caiu em janeiro, pra 24%, ou menos, agora caiu, 22%, eu acho que ela caiu de novo, tá, Terra Brasil Notícias, Venezuela impõe sanções à Argentina, hahaha, tá soltando uma notícia aí, vai, Kleber, olha lá, Venezuela, e Argentina, o ministro dos negócios estrangeiros da Venezuela descreveu o governo argentino como neonazista, submisso e obediente ao seu mestre imperial, Estados Unidos, e completou, A Venezuela exerce plena soberania em seu espaço aéreo e reitera que nenhuma aeronave proveniente ou com destino à Argentina poderá sobrevoar nosso território, até que nossa empresa seja devidamente indenizada pelos danos causados, após as ações ilegais realizadas, apenas para agradar aos seus guardiões do norte, em relação ao caso do avião venezuelano Boeing 747, que estava detido na Argentina desde junho de 2022, que foi enviado aos Estados Unidos em fevereiro passado. A Argentina cagou para a Venezuela e disse, a Argentina não será extorquida por amigos do terrorismo. Boa, Vilei. E vou e Kleber, olha aí, Rússia. Putin alertou nessa quarta, dia 13, hoje, que a Rússia está tecnicamente preparada para uma guerra nuclear. Ele disse que o cenário de guerra nuclear não está apressado e que não vê necessidade de uso de armas nucleares na Ucrânia, e concluiu, do ponto de vista técnico-militar, estamos, é claro, prontos. Informações mundiais e militares. Presidente russo Vladimir Putin disse, abre aspas, se as forças americanas aparecerem na Ucrânia, iremos considerá-las como intrusos e invasores. E se a Polônia trouxer forças para a Ucrânia, elas não sairão nunca mais de lá. Alerta News 24, de novo, esse site é internacional, olha isso. Urgente, Putin diz que a Rússia enviará tropas para a fronteira da Finlândia, agora que ela faz parte da OTAN, Geo-PT. Apenas uma semana depois de ter integrado oficialmente a NATO, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Suécia, Tobias Biltrum, foi a Washington dizer que Estocolmo não quer bases permanentes dos Estados Unidos no seu território. Verdades e nada mais. Coronel Douglas MacGregor, ele é inglês, disse, não temos poder militar para enfrentar os russos na Ucrânia. Nós nunca fizemos isso. A Rússia é agora a potência militar suprema na Europa e não há forma de os podermos enfrentar e vencer. Diego Augusto, Deus abençoe você aí, tá bom? Eu quero de novo colocar aí, né? Facas crocodilos, você quer comprar uma faca legal? Pode colocar aí, Tiago. Ó, você quer comprar uma faca legal para dar de presente, né? Essa aqui é do pastor, né? Olha que legal, presente bem bacana aí que o pastor ganhou, tá? Olha, bem legal, né? Com uma bainha bem legal, tá? Essa aqui é para o presidente Bolsonaro, né? Aí você entrega para ele, vou enviar aí, dar um jeito, ver se consigo achar para mandar presente para o presidente, tá? Essa aqui veio de presente para o pastor, né? Essa aqui é minha, vai para a minha coleção. Dá uma olhada aqui, ó. Você quer ter uma dessa aqui? Olha que linda, né? E ainda vem com os personagens de Nárnia, dá uma olhada lá. Ainda vem com os personagens de Nárnia, tá? Essa aqui é do Galo, tá bom? Olha aqui que legal, tá? São preços muito bons, é uma empresa muito legal, tá aí. Tem as grandes aqui também, né? Dá uma olhada, ó. Olha essa aqui que bacana. O cabo é todo narniano, né? Olha aí. Essa aqui é do Palmeiras, ó. Se você quiser, tem do Corinthians, do São Paulo, qual você quiser, só você encomendar. Olha que legal, tá? Essa é do Palmeiras, ó. Se você não tem uma dessa aí ainda, eu compro para dar para o seu marido de presente, tá? Tem uma outra aqui também que ele mandou, essa também é para a coleção do Pastor, que é sobre Nárnia, tá? Então ele tem aqui os... Aqui tá o Milley e o Bolsonaro, tá? Milley e o Bolsonaro de Nárnia aqui, tá? Então tô fazendo uma propaganda, o irmão manda as facas para mim de presente sempre. Mandou aqui para o nosso presida, para o Tarse. Vamos mandar para eles, tá? Se você quiser uma também, é só você entrar aí, você pode comprar, vende no cartão de crédito, tem várias vezes. É faca artesanal, tá? Tem do Flamengo, tem do Palmeiras, tem do Vasco. Qual você quiser, se liga lá e encomenda, o irmão faz para você. Esse é o presente de aniversário, isso é metade do preço de um tênis, por exemplo. Só que isso aqui dura para a vida inteira. Um tênis, né? Você compra daqui 4, 5 meses, acabou. E daí você dá um presente desse aqui, ele serve para a vida inteira. Uma pessoa vai guardar, vai usar, né? Entendeu? Ou para você que gosta de fazer churrasco. Eu não sei a Val que é uma para ela, né? Eu tenho uma coleção, já que eu sempre ganho de presente aqui. Já tenho bastante. Tô bem e feliz aí, tá? Vamos tomar um chazinho de durex, vamos para as cartas nanianas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu quero lembrar vocês que essas cartas todas, elas são fictícias. Elas são fictícias. Elas não têm relação nenhuma com a realidade, pessoas, fatos ou instituições. Elas são fictícias. Ok? Elas são feitas para trazer um efeito no teu coração. Do Nine Flicks, é um livro que a gente está escrevendo. Todo dia nós escrevemos um capítulo. Então, elas são todas fictícias, com personagens fictícios, com pessoas fictícias e não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Você fizer qualquer ligação destas cartas a pessoas, é a sua cabeça, não é a nossa responsabilidade. Ok? Tem do Coxa também, Laércio Bersani. Tem do Coxa, tem do Furacão. Qual você quiser ir. Tá? Beleza? Sombra do Scarface. O príncipe sinalizou ao Pelicano que precisa ser feita uma mudança estratégica de comportamento no meio do clã Pelicano. Sim, o principado corre risco. Muitos infiltrados querendo entrar para o clã do Pelicano. Segundo o príncipe, ele sinaliza uma possível traição armada pelo clã do Vampiro, para cima do Pelicano. Sim, do time do Drácula. E o que é pior, uma traição que pode ter bilateralidade, ou seja, estão traindo também o próprio Drácula. O Drácula tratou com o Valparaíso para que ajudassem o Sembarba, mas acabaram voltando atrás e resolveram ajudar o Combarba. O que foi estranho, pois o Combarba se relaciona com escravos do Gambá. Parece que ele é dois em um. E algumas coisas não estão batendo do que ele fala. Quando decidiram apoiar o Barba, houve um movimento meio que disfarçado, se afastando do Pelicano. O Pelicano já havia sinalizado alguma coisa para o Drácula e de repente se afastaram. Eles têm boas relações a esse respeito, mas parece que momentaneamente eles foram enganados. O Valparaíso vem pegando o lado B do clã do Drácula, que está dividido em duas partes. Tem conversado com o Homem Acarajá e principalmente, depois que ele teve seus milhos trancados, isso mesmo, parece que está sendo monitorado pelos macacos negros. O assunto é grave, sério e podre no Principado. Alguns acham que tem a ver com o tal Doriana. Olha que coincidência. Parece que o primeiro racha está por acontecer e virá da parte do Pelicano. O Oscar fez. Fiquei sabendo que uma operação de milhos vindo da terra do charuto foi cancelada pelas águias, ou melhor, rastreada. Esse milho, vindo dos açougueiros, é investimento de compra de mercadorias vindas de Nárnia do Norte e da terra do Panda, que viriam para abastecer futuros supermercados e e-commerce na terra do charuto, que estão sendo construídas pelos açougueiros. Acredite, as águias identificaram e bloquearam o milho. Qual o erro cometido? Por que as águias acharam? Porque o milho tem números, claro. E esse milho, ele vem de Nárnia do Norte. Os açougueiros caíram do cavalo. Charuto está sob castigo e não pode movimentar baldes lá legalmente. O pior ainda está por vir. Sim, está por vir. O Prix age rapidamente. E o que hoje se lê um trilegal, até julho, será dois trilegais. Exatamente. Existe uma movimentação de milhos emprestadas vindo dos pandas. E isso as águias já sabem. E um dos pequenos castigos imputados pelas águias da Nárnia é impedir que os milhos cheguem. Deus nos ouça. E se isso acontecer, o gambá fica com o pires na mão. Aliás, ele já está. É questão de tempo para que os erros de responsabilidade apareçam. Sim. E também as pedaladas. Agora tudo vai ser no pedal. Eles não têm milho. O poste tem feito reunião lá fora e ninguém quer dar milho para ele. Eu acho que muito em breve vamos ouvir falar de um novo nome para o nosso milho. Odeio ser repetitivo. Guarde seu milho nos potes do armário. Guarde seu milho. Guarde seu milho. Obrigado.